Vem, 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 vem Ah, vou cair na arena aqui meio atrasado Mas tranquilo, vou te dar um papo, mano, que eu não vou sair vazado Eu vou cair pra dentro desse problema, meu mano, que eu tô no esquema É que o Júlio já chega tomando de assalto, essa porrada, essa cena Ei, campo de paintball, será que vai ter uma treta? Só tem um cara ali, maluco, vai pegar escopeta Porque se ele não tiver de pistola na cintura Sem maldade eu vou arrebentar a sua caricatura Aí, tá tranquilo, só em maldade, esse é meu território Campo de paintball, uma dose pra estagar o velório E esses caras eu não imploro, se tentar já cai Caralho, tá aplicando, não tá respeitando o pai Aí, calma, né, mano, porque eu sou confiável Não é speed paintball, os campanha é inflável Eu tô nessa proteção, será que essa porra aqui vara? Meu mano, tranquilo, eu vou te dar ali um papo Eu tô sabendo que eu vou te dar um cheirão na cara Então, o chá vem pra cima, tá tranquilo Eu falo pra vocês e o loot da minha frente Sabe, eu já peguei um G3 Só quero um birico, só quero um guaracamp Só quero ver quem ganha essa treta nesse camp Aê, um capacete pro ficar suavão daquele jeito Bala na testa, eu tancar e pra ele já não dá Esse cara já tá aqui, tá tranquilo Eu vou te dar ali um papo, meu mano Bota a cara que tu vai sumir Ei, cai Sabe que o spray tá calibrado De G3 ou de AK Esse cara vai sair vazado E aê, mano, o Rodrigues Tem que respeitar a porra A relíquia voltou, meu irmão Ai, 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 ai Vem, bebê, cai no colo Quis peitar o Júlio Solo Quem é rei e não perdi a majestade Mano, sem maldade, tu sabe que sem maldade Aê, muita qualidade na rima Mano, tranquilo que eu passo por cima Não adianta esses caras, tu sabe Vem afobar do Júlio Doutrina Mano, eu tô de G3 Tô de Mini 14 E eu vou falar pra vocês Até dropei, peguei a ALG Mas eu vou trocar Sou mais um G3 Zão bolado, eu boto pra arar Os cara não entende nada Vão se perguntar Caralho, quem é esse Júlio Que veio pra brecar Calma, né, mano, que eu fico suavi Tô na humilde, é bala no slot Mano, tranquilo que eu faço a rima Sabe que essa porra é hip hop Eu tô de volta pra sua revolta E pode vir seu squad inteiro Chama a sua escolta Aê Essa arma aqui é nova Mas se vir é louco Tu cava tua própria cova Mano, tu não passa na prova É nóis que tá e tu não inova Ei, calma, né, mano, tô suavão Um garacão pra ficar suave Olha como que eu espero o beat Espero o drop, espero o grave Mano, eu não tô com pressa Sabe que assim eu não acelero mais Se vir é afobado Vem tranquilo, eu não tô olhando Tô de risco, eu tô de colete De capacete é balabolado Tô com uma algue Que as paredes saem atravessado E de compensa Eles não pensam Mano, vê se isso compensa Sabe que o bagulho é papo reto E o que incomoda é minha presença Tchau